Ainda que o juiz conceda o efeito suspensivo, se você estiver advogando pelo exequente, você pode pedir para que a execução continue, basta que você preste calção. Às vezes você tem tanta certeza que a impugnação não vai ter sucesso, mas a impugnação conseguiu suspender o andamento da execução, você atravessa uma simples petição dizendo Excelência, o exequente está apresentando essa calção, esse bem aqui como garantia, e requer a continuação da execução, que seja dado baixa no efeito suspensivo. Há previsão no Código de Processo Civil para isso.